A vida preguiça de Lampião começa quando seu pai é assassinado pela força policial comandada pelo tenente José Lucena. Segundo contou João Ferreira, irmão de Lampião, ele encontrou o pai que estava com uma espiga de milho na mão que estava debulhando quando foi surpreendido pelaquela força. Lampião já estava decidido a entrar para o cangaço para se vingar dos Nogueiras e Saturninos que expulsaram sua família das terras pernambucanas. E agora com a morte do pai pela força policial, não tinha mais saída. Era viver dali pra frente uma vida de cangaceiro. Você vai comigo, Antônio? Você acha que é esse nosso caminho, Virgulino? Pra quem tá perdido, todo mato é caminho. Seguiram com o bando de Sr. Pereira, Lampião, ainda Virgulino, e seus irmãos Antônio e Livino. Pouco tempo depois, Sr. Pereira passa o comando do bando para Virgulino, que o batizou de Lampião, e deixa o cangaço indo embora do Nordeste para o Goiás. A partir dali, Lampião passou a comandar o cangaço, e este ganhou vários seguidores, que tinham quase sempre o mesmo propósito. Vingar um ente querido assassinado por alguém de família de posse, se vingar da exploração de um rico coronel fazendeiro, ou até mesmo se vingar dos maus tratos das forças policiais, por não entregar o paradeiro de um parente que resolveu seguir o bando de Lampião. Lampião recrutou vários homens para comandar seus subgrupos dentro do cangaço. Um destes homens foi Sabino Gomes, que também era conhecido por Sabino das Abóboras. Estou sabendo que vai comandar um grupo, Sabino. O capitão confia em mim. Acho que vou dar de conta. Sou irmão dele e entrei no cangaço junto com ele. Não sei por que não confio um bando nas minhas mãos. Será que Virgulino não confia em mim? O capitão sabe o que faz, Antônio. Quando chegar a sua hora, ele lhe chama. Vai confiar dividir uma parte do bando nas mãos de Sabino, Virgulino? Vou sim. O bando está muito grande. Vai me entregar uma parte para mim também? Você, por enquanto, quer do meu lado, Antônio. Mas se houver necessidade, lhe confia uma parte. Quem vem lá? Naquele tempo, Cristino Gomes da Silva Cleto, que depois ficaria conhecido como Corisco, chega ao bando. Manda ele vir para cá! Quero seguir o senhor, capitão. Tô fugindo dos macacos. E o que você fez, homem? Matei um homem rico. Mas foi para me defender. Mexeu com quem não devia, Corisco. Para mim, seguir vai mudar de nome. Pode me chamar do que o senhor quiser, capitão. Seja bem-vindo, Corisco. Eu sabia que o senhor me aceitaria, capitão. Eu sei escolher meus homens. Esse cabra parece bom. Ele parece ser valento, Antônio. Agora ele vai ver o que é ser cangaceiro. Corisco passou a ser um dos homens de confiança de Lampião. E mais tarde também receberia seus homens para formar seu próprio bando. Juntos aceitaram o convite para lutar contra a coluna Prestes e foram até o Juazeiro do Norte para ele ser condecorado como a patente de capitão do exército brasileiro. Foram recebidos pelo povo da cidade como grande promessa de acabar com os combatentes da coluna Prestes. No meio ao posto de capitão, o cidadão Virgulim Ferreira da Silva. A primeiro-tenente, Antônio Ferreira da Silva, e a segundo-tenente, Sabino Gomes de Góes, que deverão entrar no exercício de suas funções logo que deste documento se apossarem. Viva o capitão Virgulim Ferreira Lampião! Embora aquele documento não tivesse reconhecimento perante o exército brasileiro, a imprensa passou a chamá-lo de capitão. E assim fez o nome de Lampião ficar conhecido em todo o Nordeste e em grande parte do Brasil. Quem é esse capitão que o jornal tanto fala, Maria? Pra mim ele é um bandido. Bandido não, pai. Capitão da Força Patriota. Ele é um miserável que mata inocente. Vai ter um mau fim. Tem vergonha não? Se o senhor não tem coragem pra fazer o que ele faz, não jogue praguem quem não conhece. Ele é um bom homem e defende os pobres. Pois eu tenho coragem de ganhar o mundo com ele. Não diga isso, Maria. Pois não se engane, meu pai. Se um dia ele passar por aqui e se me quiser, sigo com ele. Lampião já estava em terras baianas e logo, logo iria conhecer aquela mulher cheia de coragem e de amor para lhe entregar. E também seria sua mulher para viver ao seu lado até 28 de julho de 1938 quando morreria junto com ele e passaria a ser conhecida como Maria Bonita, a mulher de Lampião. Que o mundo fique avisado Eu vim trazendo um recado da boca de Lampião Quer dizer que finalmente